Vou botar a placa de venda De que vale uma casa assim tão grande Sem os carinhos de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Venda, venda, Brasil Vou botar a placa de venda nessa casa Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem os carinhos de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Ao que eu não posso morar Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher